Um adolescente de 17 anos, ele foi detido suspeito de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada no bairro Veneza 2, em Patinga. A vítima conseguiu escapar dos tiros e chamar o Marcos Lessa para ele trazer para a gente detalhes dessa ocorrência policial, um homicídio tentado aí, né Marcos? Pois é, Ninho, com um momento de tensão, né, nessa segunda-feira no bairro Veneza, em Patinga, um homem de 36 anos acionou a polícia militar e contou que catava latinhas em uma rua do bairro Veneza quando passou uma motocicleta com dois suspeitos, sendo que um deles desceu e começou atirando, né, contra essa vítima, né, esse homem de 36 anos. Bom, por meio de câmeras de segurança, né, ali naquela região, registraram as imagens dos suspeitos e, por meio das características, a polícia militar conseguiu localizar um deles em uma residência aqui em Patinga. Na casa desse suspeito, a polícia encontrou algumas quantidades, né, de droga, entre elas maconha, além de uma balança de precisão. Agora, o outro suspeito, segundo a polícia, que pilotava essa moto, ele teria 15 anos, é um menor. Ele, por enquanto, ainda não foi localizado. A polícia segue à procura desse suspeito, né, de 15 anos, já o outro, né, que foi pego, já foi levado para a delegacia, onde lá prestou esclarecimentos. Agora, Nico, as causas, né, dessa tentativa de homicídio contra esse homem de 36 anos ainda estão sendo apuradas. Ainda não se sabe o motivo, né, desses dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta e atiraram contra esse rapaz de 36 anos ontem aqui no bairro Veneza, em Patinga, Nico. Obrigado, Marcos, essa informação é adolescente, né, mas é crime, né?